O Culpido Mas eu consegui me saltar Se deu a mim tá sonho, sou pedido de garganta Tava no pesadelo, acordei, pulei na cama Aí eu me toquei, no quanto vacilei Desculpa meu amor, mas não foi dessa vez Pra alegria dos parceiros e pro choro da minha ex Avisa que eu voltei Pra alegria dos parceiros e pro choro da minha ex Avisa que eu voltei Pra alegria dos parceiros e pro choro da minha ex Avisa que eu voltei O Culpido me aceitou com a flecha do amor Ela tentou me segurar, mas eu consegui me saltar Olha assim mesmo a vida sonho, sou pedido de garganta Tava no pesadelo, acordei, pulei na cama Aí eu me toquei, no quanto vacilei Desculpa meu DJ, mas não foi dessa vez Pra alegria dos parceiros e pro choro da minha ex Avisa que eu voltei Avisa que eu voltei Quanto vacilei Desculpa meu amor, mas não foi dessa vez Deu errado pra tudo A alegria dos parceiros e pro choro da minha ex Avisa que eu voltei Vai pra alegria dos parceiros e pro choro da minha ex Avisa que eu voltei Vai pra alegria dos parceiros e pro choro da minha ex Avisa que eu voltei Avisa que eu voltei Você é Jogo, é que você ama